Conseguir rebatá-los todas, porque você está dando a sua vida, você está dando a sua vida, você está dando a sua vida todinha, está sendo por seu nome. Assim você vai ter mais forças para caminhar nesse caminho, porque o caminho é curto, estreito, o caminho é estreito. E tem muitas brechas, muitas, quer dizer uma palavra, muitas, é, muitos caminhos, né, que pode nos desviar, né. O diabo, ele coloca vários pratos, várias coisas na nossa frente, que a gente pode desviar, outros não, é, pela honra e glória do Senhor, né, é mais firme, mais forte, né. Está, está, tomando, não está mais nem na sopa, está na mamadeira, comendo, mas masticando, já a palavra do Senhor, não consegue, é, para a honra e glória do Senhor, é, se desviar do caminho. Então, para nós, né, eu falo nós, porque eu também sou uma falha, sou falha das coisas do Senhor, né, confesso, né, sou falha, mas uma, um, um escape que o Senhor me deu, nessa manhã, foi isso. E tudo que você for fazer, deu o melhor para o Senhor, Senhor, hoje eu vou me levantar, porque é para o Senhor, porque por nós mesmos, nós não nos levantamos. Você que está ouvindo a palavra agora, no rádio, agora nesse momento, está ouvindo a palavra agora, nesse momento, olha, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus, ele derramou a sangue dele naquela cruz por você, e nesta tarde, ele está te perguntando, como é que vai a sua vida? Está rotina? Pois ele quer te tirar da rotina, ele quer te levar para o caminho de luz, o caminho de paz, onde todo o seu fardo, todas as suas tristezas, todos os seus enganos, vão se acabar, vão se destruir, você só vai ter alegria, certamente que as lupas virão, mas é só para a sua edificação, e cada luz é para a prova sua, para que você receba o diploma, e chega lá no céu, com o diploma na mão, e veja o teu pai, aquele que te ama, que cuida de você, que te dá tudo, 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 até o ar que você respira, ele te dá, para e medita, medita nisso, quero ouvir-te, como é que está na sua vida agora? Você quer mudar? Quer mudar? Quer mudar de vida? Quer conhecer esse Deus eterno, maravilhoso, que muitos falam, ah, mas eu também sirvo a Deus, mas, na verdade, não serve a Deus. Deus, esse Deus, esse Deus que agora, te livra dessa onda, te livra, dessa eternidade que está tendo, que te dá, as forças necessárias, para que você venha cuidar de você, para que você venha cuidar da sua família, esse Deus sobrinho, maravilhoso, quer mudar de vida? Pois visite uma igreja evangélica, mais perto da sua casa, vai, pode entrar do jeito que você estiver, olha irmão, eu estou te ouvindo, mas, eu não vou não, porque eu estou de blusinha alta, de alça, vou te perguntar, vai, como você está, porque ele está lá de braços abertos para você, olha, não nem por homem não, o homem é falho, o homem é sujo, mas o único limpo, verdadeiro, é Jesus Cristo, é ele sim, é quem vai te dar a vitória, é ele que vai te levar para o céu, não é o homem, pois vai por Cristo, vai por amor a ele, porque ele sim, é quem vai te ajudar, a você, a tirar esse infarto, isso é nas suas costas, isso é só em mente, olha, não se esqueça, abre sempre a Bíblia, leia nem que seja o versículozinho, e fique com esse versículo, meditando, relendo de um perigo, você vai ver como que a sua mente vai abrir, como que a sua vida vai lidar, você vai ver que você vai conseguir trabalhar, que você vai conseguir ter novos amigos, os jovens, né, que estão nos ouvindo agora, você vai ver que você vai conseguir novos amigos, mas irmão, por causa de uma palavra, porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela entra na nossa vida, assim, ai, eu não sei nem explicar de tão maravilhosa que ela é, o quanto que essa palavra já mudou a minha vida, essa palavra já me tirou do suicídio, já me livrou da morte, de tão maravilhosa que ela é, então não abandona não, pega, se te chamarem de careta, jovem, não se preocupa, porque você é careta mesmo, é careta mesmo, não fica sorrindo para todo mundo não, porque teu sorriso é maravilhoso, é só para Jesus e para os santos, olha, o Senhor nos fala só até aqui, só até aqui naquela noite, se algo tocou o seu coração, se você pegou mesmo essa palavra, ela foi para você, repito mais uma vez, visita a igreja, olha, se você não está indo, você que é crente, ou que você gosta, né, de ir para a igreja evangélica, ouvir a palavra, ouvir o sino, se sente muito bem, lá o Senhor, você se encontra realmente com o Senhor, toma uma decisão, porque não há tempo mais de cochear em dois pensamentos, não há tempo mais de nós ficarmos pensando, ah, hoje eu vou para a festa ou eu vou para a igreja, ah, hoje eu fico ou hoje eu caso, não dá tempo mais de ficar cocheando, pensando no que você vai fazer da sua vida, então toma uma decisão, você não vai se arrepender, assim como eu não me arrependo de dar a minha vida, dos meus planos a Jesus Cristo, não me arrependo. E você que está afastado, né, está desviado, mas está ouvindo aqui, a nossa rádio, está ouvindo a palavra, olha, repito para você, você sabe, mas eu falo mais uma vez para você, Jesus te ama, Jesus te ama, a sua família te ama, a sua família quer o seu bem, a sua família quer que você encontre o melhor, os seus amigos, que é o de melhor para você, então se você se encontra assim, desviado, afastado, volta, volta para o caminho do Senhor, porque não é um lugar melhor do que ele está nos atos do Senhor, do que está na casa dele, vai ajudar ele a fazer outros mais felizes, vai ajudar ele, vai lá louvar, vai limpar a igreja, vai fazer algo para o Senhor, porque você vai ver, irmãos, eu tenho um testemunho vivo que eu não me arrependo, onde é que eu for, eu vou contar ele, o meu pastor virou para mim e falou assim, olha, irmã, ou você vai para a igreja, ou você cuida do serviço, porque eu só estava indo para a igreja no mundo, aí eu falei assim, mas Senhor, tá bom, falei com o Senhor, o Senhor tomou todas as providências e eu saí, fiquei desempregada, passei quase um ano desempregada, irmãos, eu confesso para você, caravante, que eu nunca vi algo tão tremendo, era a festa das senhoras e eu comprei o meu uniforme, comprei o uniforme da minha irmã, o uniforme da minha mãe, ajudei mais um sem trabalhar, irmã, se ela roubava, não, o Senhor que me dava, não, eu nunca vi algo tão tremendo, e hoje que eu trabalho, só a gente sabe o que eu faço com o dinheiro, então quando você se volta mesmo para o Senhor, há portas maravilhosas, portas maravilhosas, abre assim que você vai ver, aquele que te soma, aquele que ri de você, e aquele que fala, ó, você não vale nada, você não vale nada, ele vai olhar para você e vai falar assim, mãe, quem é esse que está te ajudando? Quem é esse que você encontrou? Quem é o seu novo amor? Porque a gente fica tão apaixonado por Cristo, que você está falando a ver, quem é esse que você encontrou? Quem é esse que eu encontrou? Quem é esse que eu encontrou? Quem é esse que eu encontrei? Deus, aceita-se Deus, meu amor, Deus, meu amor, eu te, meu amor, eu te quero. E eu gostaria que eu, nesse momento, fazer uma oração para nós, fazer uma oração para todos esses que precisam edificar a sua casa. Mas, irmão, eu já estou edificada, então vamos ajudar aquele, vamos fazer essa oração para que aquele que precisa de ti, Deus venha ajudar também. Muitos que estão no vício, estão no suicídio, eu quero, eu quero ir para a igreja, mas eu não consigo, porque eu bebo, eu fumo, eu não vou, não, não vou, não. Para que Deus venha fortalecer o teu misericórdia, eu disse, fique aí, mas o inimigo não quer deixar. Feche os teus olhos aí, onde é que você esteja, onde é que você está. E vamos, orarmos, convida aqueles que estão aqui comigo, esses que estão aqui com a minha irmã, ou os dois irmãos que estão aqui com a minha irmã. A mente está ficando velha. Lu, os nossos irmãos que estão aqui, vamos orar por aqueles, e oração nunca é demais, né? Já diz a palavra do Senhor, orai sem cessar. Então, vamos orar. Grandioso, eterno e soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, estou aqui neste lugar, onde Tu marcastes porque eu não sabia que iria estar aqui. Tu providenciaste tudo, Senhor, para que essa pessoa estivesse aí ouvindo, Senhor, amada, esta palavra. Jesus, Tu sabe o que eu passei hoje para trazer esta palavra, pois ela foi dada, Senhor. Meu Rei eterno, ajuda essa pessoa a administrar a vida dela. Ajuda ela, meu Rei querido, ao Espírito Santo de Deus, a administrar o seu lar, essa senhora que se encontra com o seu lar atribulado. Ajuda ela, ilumina ela, dê sabedoria a ela. Se ela agora não está entendendo, conduza ela até a casa de um servo seu, Senhor, para que ela venha a ser instruída conforme a Tua palavra, Senhor. Não leva essas pessoas, Senhor amado, as pessoas que venham a trazer a palavra de forma errada, Senhor, mas pessoas que tenham ligado contigo, Pai. Senhor, há jovens agora, neste momento, que possam estar ouvindo e que não estão ouvindo, Senhor. Leva a eles, Jesus querido, a encontro real contigo, Pai. Porque essa juventude precisa Te conhecer, Senhor, verdadeiramente. Senhor amado, o mundo, a mídia, traz muitas coisas que nos envolvem, Pai. Mas ensina-nos, nos alerta, Senhor, a estar ligado contigo, uma hora que nós estivermos mexendo o mundo.